Depois de dois anos de a gente fazendo nossos eventos, com redução, mas fazendo os eventos ou drive-thru, sem poder ter o comparecimento das pessoas, a gente está voltando e retomando nossas sequências de eventos que a casa precisa. E vamos começar nesse próximo domingo, dia 1º, com esse terceiro almoço em família, com um cardápio bacana, mais simples, mas com todo o cuidado que o núcleo sempre tem, em relação à comida que a gente serve, ao preparo. E fica esse convite, dessa retomada, dia 1º. E temos já uma sequência para esse ano de outros eventos, mas vamos retomar com esse e fazer essa experimentação, porque quem puder e não quiser comparecer, tiver ainda seus receios e cuidados, que a gente sabe que existe, pode ir até a Casa da Amizade, fazer a retirada, a gente vai estar com os marmitex, as embalagens para isso, mas essa retomada dos eventos é muito importante, porque a casa vem se segurando nesses dois anos, com as contas em dia, mas tem outros planos e a gente está no limiar, no limite. Então, com a retomada dos eventos, a gente consegue estabilizar a casa novamente, voltar a sonhar com a construção da nossa casa, a manutenção mesmo do nosso trabalho e começar a sonhar novamente com esses planos que a gente já vem seguindo. A obra está em andamento, já temos até o segundo pavimento, a parte de alvenaria bem adiantada, temos algumas coisas que a gente já conseguiu, de cobertura, o piso, mas isso é plano, são os planos, mas esse evento aí é para a gente retomar mesmo o contato com a comunidade, retomar os encontros, possibilitar essa volta a uma normalidade aí dentro do possível, obviamente, com os cuidados e a gente está aguardando a presença de vocês e o convite fica feito. Qual é o horário e o cardápio que serve? O cardápio é uma rosa grega com copa lombo assado com molho de amêndoas e uma salada primavera, com frutas, folhas, tudo com muito cuidado que a gente sempre tem. O horário é de meio-dia às 14, podendo estender um pouquinho, obviamente, e vai ser na Casa da Amizade, no dia 1º, agora, no domingo, e o valor é R$ 30,00, né? Crianças, a partir de 7 anos, o ingresso também é cobrado, e quem não puder comparecer ou tiver os receios, a gente vai poder, vai estar servindo lá na hora e a pessoa pode levar para casa e ajudar o Núcleo e saborear em casa essa comida que vai estar muito bacana. E de que forma a pessoa pode adquirir o ingresso? Olha, com os membros da diretoria, tem no Boca Fresca, tem, e aqui na sede do Núcleo. Pode entrar em contato pelo telefone ou WhatsApp, a gente faz chegar também o ingresso até você, o número que a gente vai disponibilizar, eu não sei de cor aqui, o número de celular hoje em dia a gente não guarda, mas o número do Núcleo, 33217042, já é um contato, e quem tiver interesse é só comunicar e a gente também faz chegar. Por outro lado também, este almoço beneficente para engarear fundos, para ajudar a instituição, interessados também podem fazer doações diretas? Sim, a gente já conta com essa rede de doação da comunidade e é sempre bem-vindo, o nosso trabalho não para, as despesas aumentam, os valores da medicação, tudo está aumentando, a gente que faz uma visita rápida na farmácia, no supermercado, num posto de gasolina, a gente já está vendo como os valores estão aumentando, então a nossa despesa também aumenta, e quem puder ajudar, fazer a doação, ainda tem, pela via da conta de luz, tem um mensageiro que pode buscar, esse número que eu passei, ele pode entrar em contato, que a gente também vai, busca, entra em contato, faz o cadastro, às vezes deixa o número de telefone, nós temos a nossa rede social, no Instagram, no Facebook, que tem esses dados, que você tem acesso ao núcleo e pode fazer, né, entrar em contato, que a gente vai até você, né, e formaliza essa doação, né. Ô Marcos, nós vivemos dois anos aí de pandemia, 2020, 2021, o atendimento aqui foi feito de uma forma bem remota, como que está a retomada desses trabalhos do núcleo com os pacientes que são assistidos aqui? E essa experiência, né, que a gente teve em relação à pandemia, ela nos obrigou a fazer muitas adequações, né. Algumas pessoas acabaram aderindo, por exemplo, um atendimento online para psicologia, às vezes o acompanhamento com o nutricionista, algumas pessoas optam ainda, tem momentos que não tem jeito, que tem que ter o contato, tem que ter a medição, né, mas a gente já está aguardando, né, o desfecho aí para o início desse inverno, para a gente retomar no segundo semestre, com as nossas atividades de grupo, né, de yoga dentro de um número reduzido, as atividades de artesanato, mas ainda estamos bem cautelosos porque os nossos pacientes e as pessoas que têm contato com esses pacientes, elas precisam estar ainda com uma certa proteção, ainda que a vacina esteja atuando, ainda que o número de casos diminuiu significativamente, mas o cuidado ainda existe para o paciente oncológico, não queremos brincar e nem correr o risco de que alguém saia daqui infectado ou com qualquer coisa dessa ordem. Então, a ideia é ir retomando gradativamente com números menores a partir do segundo semestre. Marcos, atualmente o núcleo atende quantas pessoas? Olha, os números não variam muito, eles ficam bem próximos do que a gente já ao longo dos anos. Aumenta um pouco, né, a gente está agora com em torno de 1.100 inscritos, com a média de 450, 500 atendimentos. Aumentou um pouco em relação aos anos anteriores. Esses atendimentos são mensais? Esse número de atendimentos são atendimentos mensais, ele inclui a psicologia, inclui a recepção no serviço social, inclui as doações, né, cada paciente que é assistido no mês, né, mas inscrito a gente tem em torno de 1.100. Algumas pessoas já não precisam mais dos nossos serviços, mas ainda contam com a rede, estão inscritos, ou tiveram cura, né, ou então já não precisam mais da nossa assistência, do nosso cuidado. Então, esse número entre inscritos e atendimentos, ele fica menor, né. Para quem deseja ser doador, como funciona? Tem carnê? Não, a gente não trabalha com carnê, ou é pela CEMIG, ou é pela inscrição aqui, né, a gente tem um controle, a pessoa diz o valor que ela quer doar, dá o endereço, e a pessoa, os nossos mensageiros vão até a casa e fazem esse recolhimento, né, da doação. Mas também pode ser feito por PIX, pode ser feito por depósito bancário, né. Os dados eu vou passar para vocês, se vocês puderem, em outro momento, ou colocar na tela, seria interessante. Mas eu não tenho esses números aqui para te passar. Mas é só entrar em contato com o número 3321 7042, que a informação vem, as redes sociais também constam desses números, desses dados, é uma maneira também de chegar até o núcleo, acompanhar o nosso trabalho, né. Tem Instagram, tem Facebook, né. Então, eu acho que dá para acompanhar o trabalho, dá para acessar, né, essas informações e entrar em contato com a gente. Tchau, 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 tchau. Abra sua conta digital Cicobi Credit Cooper. Deixe a cooperação fazer parte da sua vida. O que você avalia ou escolheu uma faculdade? Na Docton, o ensino é ágil, conectado e flexível. Você escolhe entre a formação presencial, CM presencial ou EAD. Uma delas é do seu jeito, no seu tempo. Valorizamos a experiência do aluno através de uma vivência transformadora e conectada com o mercado. Participe do nosso processo seletivo e receba também acesso à plataforma da English Life. Acesse docton.edu.br. Docton, no seu jeito, no seu tempo e conectado ao mercado.